Salve Suta Sara! Salve! Leva Oxalá! Oxalá, meu Pai! Salve, encerramento de trabalho! Salve! Eu vou pedir a Oxalá Eles são para os carvalhos vencerar Eu vou pedir a Oxalá Eles são para os carvalhos vencerar Que Deus nos pegue e ajude Os meus carinhos trairão Que Deus no céu me ajude E que teus filhos caminhe em paz Eu vou pedir a Oxalá Eles são para os carvalhos vencerar Eu vou pedir a Oxalá Eles são para os carvalhos vencerar Que Deus nos pegue e ajude Os meus carinhos trairão Que Deus nos pegue e ajude E que seus filhos caminhem em paz Amém!